Fala pessoal, está começando aqui mais um podcast e hoje estamos aqui com um convidado super especial, tivemos aqui mais ou menos 30 minutos demorando aqui com vários erros técnicos, mas finalmente conseguimos e agora já sem mais delongas, vamos falar com ele que rapidinho se apresenta aí, César Bertaza. Opa, fala pessoal, muito obrigado pelo convite aí, Luan, Matheus, muita honra participar desse começo dessa jornada de vocês e vamos lá, vamos compartilhar conhecimento por aqui. E é claro, também estou aqui com meu parceiro de todos os podcasts, Matheus Orlando. E aí galera, tudo bem? Perdão aí pelo atraso, perdão César pelo atraso, mas o importante é que a gente está aqui para conversar com ele e trocar uma ideia. Bom César, queria que você começasse um pouco falando sobre quem é você para a gente, cara, um pouco da sua história. Bom, vamos lá. Bom, se eu pudesse resumir aí basicamente quem que eu sou, cara, eu sou um cara que eu sempre corro atrás, sou curioso, gosto de aprender, sempre fui assim. Inclusive toda essa fome minha por conhecimento me levou a sempre estar estudando, sempre estar querendo conhecer algo mais. E eu despertei bastante isso depois que eu saí do colégio. Na época do colégio é aquela dificuldade toda e tudo mais, mas a hora que a gente vai para a vida real, que a gente bota as caras realmente, a gente vê que a gente precisa estudar, a gente precisa realmente se jogar e com bastante atitude, com bastante força tem que ir para cima, não tem jeito. Então, o resumo é esse, cara, eu gosto de aprender, eu sou curioso. Você falou do colégio aí que tinha dificuldade, mas o que? Você era um aluno muito curioso no colégio, você tinha dificuldade? Como é que foi o seu ensino médio, por exemplo? Cara, a minha dificuldade, se eu posso, por assim dizer, ela foi que eu realmente não gostava de estudar, né? Esse era o ponto, eu não gostava de estudar. Então, foi bastante difícil, né? Porque, cara, a gente, queira ou não queira, você tem que estudar. Tem coisa que a gente não aprende com facilidade, por mais que você tenha já uma pré-disposição para aprender as coisas de forma fácil e tal, tem coisa que não te agrada e tudo mais, então você tem várias dificuldades, né? Então, assim, o que foi realmente difícil para mim foi justamente as matérias ali que eu não tinha, que eu não gostava, né? Que era, foi muito difícil, foi desafiador realmente para mim essa questão. Entendi, entendi. Cara, a gente estava conversando um pouco em off antes, estava falando da sua história, que você trabalha com aviões e tal. Conta um pouco sobre como você foi parar nos investimentos, trabalhando com avião, o que você faz na aviação. Cara, vamos lá, isso é até bastante interessante, né? Como o público aí de vocês é um público mais jovem, cara, eu acho super interessante contar um pouquinho realmente dessa história e explicar como que tudo aconteceu comigo. Então, basicamente foi assim, eu fiz todo o meu colégio, eu estudei toda a minha adolescência, eu estudei em colégio particular e tal, não tão sempre com boas notas, mas, cara, sempre ali na média. Eu era realmente um aluno medíocre, né? Eu me, na verdade, era um pouco melhor ali em física, matemática, mas também nada fora da curva, né? Eu só tinha o interesse maior e curiosidade nesses temas. E aí, o que aconteceu? Como todo adolescente tem que prestar ENEM, você tem que fazer uma faculdade e tudo mais, é isso que colocam na nossa cabeça. E aí, eu com tudo isso e tal, falei, pô, o que eu quero fazer, o que eu quero fazer e tal. Comecei a trabalhar com 15 anos, né? Eu comecei a fazer manutenção em computadores, né? E eu cuidava de rede de servidor, né? Então, algumas empresas pequenas aí tinham servidores próprios, né? Naquela época não tinha tanta tecnologia de você usar algum o drive, usar qualquer outra plataforma de nuvem para hospedar os seus arquivos. Então, as empresas contratavam servidores e a gente trabalhava em uma empresa que prestava esse tipo de serviço. E aí, pô, legal, é um assunto, fiz cursos, cara, fiz curso de programação, MySQL, C Sharp, um monte de coisa. Fui ali mais ou menos, era teoricamente pouco fácil, né? Porque essa questão de lógica, a questão matemática sempre foi bastante presente, aí sempre tive bastante facilidade. Então, me dei bem. Só que ainda não me despertava curiosidade, eu não corri atrás para estudar, enfim, ficava meio, pô, tal, não sei o quê. E aí, por já estar nessa área, eu falei, ah, cara, acho que eu vou fazer engenharia, vou prestar engenharia, porque tem alguma coisa a ver com isso, né? E aí foi, eu prestei numa universidade estadual, na época, e aí eu, cara, eu zerei a prova. E eu fui descobrir, eu zerei porque eu não coloquei título na redação. E aí, cara, eu fiquei arrasado, cara, porque, tipo assim, meu, eu estudei a minha vida inteira num colégio particular, mas eu não sabia escrever uma redação, entendeu? Escrever era algo que eu não gostava, né? Não fazia as redações no colégio, não lia os livros que pediam, eu lia resumo na internet, então. Então, assim, cara, eu fiz o básico para sair dali, entendeu? E aí eu fiquei frustrado, né? E aí, a minha família, muitos já trabalhavam com aviação. E aí, por eu morar próximo do aeroporto aqui, meu pai acabou falando, pô, filho, faz o seguinte, tenta alguma profissão que você trabalhe perto de casa. Naquela época já tinha essa visão, tipo assim, pô, mora perto do seu trabalho, não mora longe, isso vai ter muito gasto. Ainda mais aqui em São Paulo, cara, você andar 15 quilômetros ali é uma hora e meia, né? Em horário de pico. Então, não vale a pena esse desgaste, esse estresse todo. E aí, o aeroporto aqui do lado, a gente foi em algumas escolas e tal, e aí, quando me contaram sobre ser piloto de avião, realmente, meus olhos brilharam, né? Pô, é uma profissão puta bacana, bem legal. Eu falei, ah, vou começar, vamos ver o que dá. Cara, fiquei apaixonado. Depois que eu comecei a voar, o primeiro voo que eu fiz, também foi maravilhoso, você sente uma liberdade enorme e tal. Falei, ah, isso que eu quero, eu vou seguir. Só que, cara, eu era, por mais que você já tenha 18 anos, já somos responsáveis, somos, né? Mas, cara, ainda não é, pra mim, naquela época, não era a idade ideal pra eu tomar decisão do que eu queria pra minha vida inteira, entendeu? E com todos esses anos de vivência, né? Eu me formei em contor de avião com 21 anos, né? Com 18 eu entrei, e com 21 já tava formado. Então, assim, foram dois anos e meio, três anos ali de dedicação, me formei rápido, né? E aí já tava pronto pro mercado de trabalho. E aí a gente foi começar a ver como que realmente era o negócio, né? Então, é um setor que não é fácil, né? É um setor um pouco delicado, você tem poucas empresas na área, é um setor que tá muito atrelado à economia do país, se o país não cresce, esse setor pra crescer é bastante complicado. E aí eu fui começar a ver. Falei, pô, cara, não é tudo isso que me falaram, não, né? Tem uma coisa diferente aqui, não tá fácil. Mas a gente sempre persistindo e tal, sempre correndo atrás. E como eu não consegui emprego na área, tive que trabalhar em outra coisa. Não tinha como ficar sem eu, que lá desde os meus 15 anos já trabalhava, já tinha meu dinheiro. Não dava pra eu me ver ali numa situação de eu não tinha meu dinheiro, não tinha salário, não tinha liberdade nenhuma. E aí eu comecei a trabalhar com telemarketing, foi o que me apareceu na época. Isso foi em 2015, o Brasil não tava muito bom também, dificuldade de emprego e tal. Como eu falava em inglês, consegui até um trabalho legal com telemarketing, trabalhei na operação da Apple. Então eu prestava um suporte premium lá pros clientes. E, cara, começou a sobrar dinheiro, né? Eu pagava minhas contas, não gastava muito. E sobrava dinheiro e, pô, o que eu vou fazer com esse dinheiro? O que eu faço? O que eu faço? E aí então foi que me veio à cabeça, cara, eu preciso aprender o que eu faço com esse dinheiro, né? Eu vou deixar parado na conta? Não, não vou. Existe alguma coisa que alguém faça que esse dinheiro vá virar mais dinheiro e eu preciso aprender. E aí foi o meu primeiro passo, né? Corri atrás de alguns amigos que muitas vezes já tinham comentado alguma coisa sobre investimento comigo. Pra mim parecia um mundo tão distante. Colei nesses caras, né? Comecei a perguntar, pô, o que você faz? Como é que é? Não sei o que. Eles foram me balizando e falaram, ah, estuda isso, estuda isso e tal. E aí foi o meu primeiro passo, realmente, que comecei nessa carreira aqui de investimentos. E tô aqui até hoje e, cara, é o que eu gosto de fazer. Pô, eu me pego estudando o tempo todo. Ah, então, sem fazer nada ali, eu tô estudando alguma coisa. Então, realmente, despertou aquela paixão aí que muita gente fala que é o que você precisa ter, né? E, cara, hoje em dia você trabalha com investimento ou você ainda tá na aviação e investe como... É, que investimento, na verdade, não é um trabalho, né? Mas tem como tirar trabalhos dele. Sim. Então, atualmente, eu trabalho na Gol, tá? A Gol, ela tem um programa que se você trabalha lá dentro... Na verdade, todas as companhias aéreas, pra você ir pra piloto ou pra comissário, se você entrar num cargo mais baixo, eles te... Depois eles te dão uma facilidade, né? Eles abrem seleção interna, que chamam. Então, ah, tem piloto, tem comissário aqui dentro da empresa? Vamos abrir uma seleção, vocês participam, senão você tem prioridade em ser chamado pra seleção. E aí me abriu a oportunidade de trabalhar na Gol, né? E aí eu entrei lá sempre visando, pô, vou pra piloto, vou pra piloto, tal e tal, e vou subir esse degrau aí. Faz dois anos que eu tô lá hoje, né? E ainda não tive a oportunidade de participar em alguma seleção lá interna. E aí quando tava pra abrir, que daria pra eu participar, veio a pandemia, parou tudo, acabou com tudo. E aí a gente tá numa situação um pouco delicada lá, sem muita perspectiva de crescimento, né? A gente tá pensando em voltar o que era antes primeiro, né? Então, hoje eu trabalho na Gol e também tem trabalho com investimento. Eu presto algumas consultorias, aí tem alguns clientes já, e aí acabo fazendo essa gestão, enfim. Prestando esse serviço aí pra quem quer investir, quem quer pensar no longo prazo, pensar numa aposentadoria. Então a gente acaba remunerando esse capital desses clientes. Também invisto, né? Por conta própria, obviamente, como eu falei, desde 2015 eu comecei a investir. Mas a gente ainda não chegou na faixa aí que você se dá a liberdade de fazer o que quiser e viver dos investimentos. Então, por enquanto, estamos com esse trabalho aí, com esses dois, um emprego e um trabalho empreendedor, digamos assim. E é assim que eu venho me mantendo hoje. E você quer focar agora, tipo, impulsionar mais no lado da aviação ou você pretende, tipo, impulsionar mais no lado de... Eu não sei se consultor de investimentos é a palavra certa, mas no sentido, tipo, de ajudar as pessoas a investir. Qual que é o que você quer, pensa em focar nos próximos anos? Cara, eu tô tendendo mais para os investimentos mesmo, já tomei essa decisão. Foi bastante difícil para mim, para a minha família, né? Porque, pô, você fazer uma formação como piloto de avião, você tem um custo enorme. E você simplesmente chega e fala, ó, não quero mais isso, vou parar. Foi bastante difícil tomar essa decisão. Mas, enfim, a vida é feita de decisões que a gente tem que tomar, né? Não dá para ficar postergando muito. Mas essa pinta aí, esse bichinho do empreendedorismo, já vem falando comigo desde lá do começo, né? Da época que eu já não gostava, queria fazer um vestibular, não queria estudar o que me mandavam estudar. Isso daí já tinha disso lá atrás, naquela época o Flávio Augusto, né? Não sei se vocês conhecem aí a figura icônica do nosso mercado, né? Cara, ele já produzia conteúdo na internet. Eu, com 18 anos, já vi esse cara produzindo conteúdo na internet. Ele já, então, assim, cara, ele foi o nome... Ele começou no Facebook, né? Exatamente, é dessa época, dessa época. E aí ele sempre, cara, colocando a gente para se questionar, né? Ele sempre cutucando, né? Você tem quem gosta e tem quem odeia, porque realmente é sempre uma cutucada para você pensar e refletir sobre o que você está fazendo. Então, já tinha isso lá desde daquela época comigo, né? E aí, nessa época que eu comecei a investir, eu já comecei a ajudar um pessoal que estava chegando na bolsa e tudo mais. Tinha muita dificuldade, cara, sempre ajudando, ajudando, mas eu nunca pensei nisso como negócio, né? Recentemente, com a explosão de marketing digital e tudo mais, que eu realmente falei, pô, dá para viver disso. Dá para abrir uma empresa, dá para trabalhar com isso. E hoje o meu foco está mais não consultor de investimento, mas eu estou com planos aí de tirar o CGA, que é uma certificação de gestor de investimentos. E, cara, muita gente começou na bolsa recentemente, eu sou uma delas faz quase dois anos, e ficou até meio difícil de ver alguém que começou em 2015, assim. Você já passou por bastante coisa na bolsa, né? Algumas, duas crises, né? E você já deve ter pego muita oportunidade boa. Como que você vê a galera que está chegando agora, em comparação com você que chegou há seis anos atrás? Cara, o bom desse pessoal que está chegando hoje é que realmente eles estão chegando com muito mais conhecimento. Talvez as pessoas não estejam com esse conhecimento, mas conhecimento disponível tem, né? Muitas vezes as pessoas acabam chegando aí por uma forma não tão boa, né? Com ganho rápido, day trade e tudo mais. Mas o conhecimento, ele está disponível, cara, você... O que você quiser aprender sobre investimentos que você tem no YouTube, tá? Então, você vai aprender tudo. O importante é você saber filtrar, né? Eu comecei lá em 2015, eu comecei em renda fixa, né? Depois que eu aprendi renda fixa, entendi tudo, eu fui para a renda variável. Mas, cara, eu comecei como a maioria começa, sem saber o que eu estava fazendo, não sabia. Estava seguindo lá, tinha um assessor na época, ele passava algumas calls, né? De compra e venda de ativos. Eu não sabia gestão de risco, eu não sabia nada. E, enfim, eu ganhei bastante e depois eu consegui perder quase tudo, né? E eu só não perdi tudo, porque chegou uma hora e falei, cara, vou parar, isso não é para mim. Saquei o que tinha lá, o que sobrou da corretora e comecei a pensar na vida. Então, eu acabei ficando meio que seis meses, um ano fora do mercado ali, só trabalhando, 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 trabalhando. E aí, depois, quando eu voltei e juntei um patrimônio novamente, falei, ah, cara, deixa eu voltar para esse negócio aí, porque talvez eu não tenha entrado da melhor forma, talvez eu não tenha aprendido, eu vou voltar, eu vou estudar e eu vou procurar proteger meu capital. Proteger, proteção. Então, assim, o investimento hoje eu encaro ele como proteção do meu patrimônio. Eu não quero ter uma rentabilidade de 50% no ano, de 100% no ano, eu quero proteger para eu... Se acontecer de eu perder, eu perder muito pouco, né? Mas, assim, esses ganhos podem vir, né? Por mais que você está protegendo seu capital, às vezes você vai ter ganho de 30, 40, 50, 60% no ano. Acontece. Então, essa é a palavra que eu trago comigo, proteção de capital. E focar no longo prazo também, eu imagino, né? Exatamente. E a gente estava falando também mais cedo ali dos negócios da aviação, não sei se dá para falar disso, mas é que eu fiquei ainda mais curioso, se der para explicar para a galera aí, você falou que a maioria dessas empresas não tem um lucro tão alto, que isso acaba não sendo tão importante. Não tão importante, mas lucro, e aí eles acabam pedindo empréstimo, coisas assim. Como é que funciona lá dentro, exatamente? Cara, aí eu consigo falar com a cabeça que eu tenho de investidor, tá? Por trabalhar na Gol, cara, o que eu trabalho não tem nada a ver com finanças, enfim. O meu trabalho, ele é bem operacional ali na parte de logística, né? Mas, com a cabeça de investidor, o setor aéreo, ele é um setor não tão lucrativo, né? Na verdade, ele é um setor muito mais deficitário do que lucrativo. E quando você tem uma empresa que ela não dá lucro, como que ela faz para se sustentar? Endividamento. Então, não tem outra forma. Então, o setor aéreo, por ser um setor bastante delicado, eu, particularmente, não gosto como investidor. Mas, como é que eles sustentam a empresa? Porque uma hora, essas dívidas têm que ser pagas. Você tem mais dinheiro entrando do que saindo. Quer dizer, saindo do que entrando. Uma hora, a conta chega. Exatamente. Uma hora, a conta chega. Hoje, se você pegar o histórico aqui no Brasil, o tanto de empresa aérea que já quebrou, é bastante grande, né? Inclusive, a gente ainda tem a Latam aqui, que está em recuperação judicial. Então, cara, se, eventualmente, a Latam fecha as portas, eu espero que não, porque seria muito ruim para nós. Vai sobrar o quê? Gol e azul? Então, é bastante delicado. Eu, realmente, não estudei a fundo. Às vezes, até eu me faço de pergunta, né? Cara, como que a empresa fica aberta se ela não dá lucro? É, então, assim... Empresa grande também, né? Sim, é. Sim, são empresas enormes. Empresa gigantesca, tipo, chega a ser assim, em sentido, é tipo, você virar aqui e falar do nada assim, ah, agora na Antártica não dá lucro. Aí você fala, tipo, assim, como assim? Tipo, é uma empresa gigantesca, todo mundo conhece. E aí, não dá lucro. Exatamente, é isso mesmo. E, queira ou não queira, assim, a gente está vivendo uma época de empresas que não dão lucro, né? É, você pega aí, cara, é totalmente novo isso, né? Para todo mundo, creio eu. Então, é... A gente está vivendo um momento diferente do que todo conhecimento que a gente tem de Warren Buffett, do pessoal aí, daquela época. Então, está mudando muito o mercado. Então, a gente tem que abrir um pouco o olho para isso, né? E se perguntar, né? Sempre se questionar. Cara, tá, como é que está isso? Está certo? Não está? O que que eu posso entender desse cenário e tudo mais? Mas, realmente, saber, a gente só vai saber daqui a alguns anos, né? E isso é um problema das empresarias no Brasil ou é uma coisa mais geral? Exatamente o que eu ia perguntar, cara. Cara, eu posso até fazer um levantamento aqui, mas, assim, não. O Brasil, ele é mais suscetível a esse tipo de problema, principalmente por causa do nosso câmbio, que oscila demais, e a gente está sempre defasado, sempre o real está sendo desvalorizado, tem inflação alta e tudo mais. Mas, assim, nos Estados Unidos, por exemplo, a margem das companhias aéreas é muito baixa, é muito baixa. Até porque o custo operacional, ele é muito alto de uma companhia aérea. O custo operacional, cara, então o que sobra ali realmente é muito pouco. Entendi. E, voltando, né? Vou falar dos investimentos das finanças. Você disse que vai fazer uma nova certificação e tudo mais. E aí? Mas e o Bertaza no Instagram, o Bertaza no YouTube, sei lá? O Bertaza como, entre aspas, influenciador, que vai ajudar a galera? Tem projetos para isso, tipo, curso, comunidade, lançar alguma coisa, voltar a criar conteúdo? Eu vi que você tinha um canal no YouTube já faz quase um ano aí que não posta vídeo. Quer voltar com essas coisas ou não? Sim. Então, na verdade, assim, cara, a pandemia foi bastante difícil, né? E aí, com aquela fase toda, o que eu fiz? Cara, eu fiquei estudando, 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 estudando. Falei, cara, deixa eu de produzir um pouco de... Deixar essa produção de conteúdo um pouco de lado e vou estudar, estudar, estudar. E aí, assim, aprendi bastante coisa e tal. Confesso que foi um pouco de, pô, de pegar e falar, não, vou fazer, vou gravar vídeo, vou gerar conteúdo e tal. Então, acabei parando realmente. Mas agora aqui já me reestruturei, já me planejei e aí eu vou voltar, assim, a gravar vídeo no YouTube e vou atacar basicamente o YouTube, né? E o Instagram pra gerar, pra ficar mais próximo ali dos seguidores e tudo mais, criar aquela conexão. Mas vou focar em bastante conteúdo no YouTube mesmo. Entendi, entendi. E quanto à projeção de curso, comunidade, tenho algumas coisas em mente, mas acredito que, se for acontecer, talvez seja mais pro final do ano. Por enquanto, eu vou me focar em produzir conteúdo e criar audiência, enquanto ainda não coloco esse projeto em prática. Entendi. E você comentou sobre... pode falar, pode falar. Ah, tá. O seu público, eu queria saber mais se você vai focar mais em pessoas dia-a-dia, vai focar mais em investimentos um pouco, tipo, mais venda variável, vai focar mais em iniciantes, em pessoas que já investem. O que que você pretende, tipo, qual que é o público que você pretende atingir ensinando aí? Cara, isso daqui é uma coisa que eu sempre vivo me perguntando sobre isso, né? Porque hoje eu tô com uma... não vou falar que sou especialista, mas assim, o meu foco nos estudos, eles têm sido em derivativos. Então, nos últimos... mais de um ano, um ano e alguns meses aí, eu tô estudando basicamente derivativo e gestão de carteira, né? Então, eu quero sim falar um pouco sobre esse tema, mas pra falar sobre isso eu preciso qualificar minha audiência. Então, eu vou gerar conteúdo sobre investimento pra iniciante, pra aos poucos ir qualificando minha audiência, pra então eu falar sobre mercado de derivativos e como que você usa isso pra ter maiores possibilidades de ganho e tudo mais. Mas é um conteúdo sim, inicial, que eu vou publicar sobre investimentos, tá? Sobre investimentos mesmo. A questão de educação financeira, falar sobre... explicar o que é um cartão de crédito, como que você organiza financeiramente, é um assunto que eu sei, mas eu particularmente não gosto, porque isso envolve muito emocional da pessoa, você tem que ter um lado um pouco mais humano e eu sou um cara mais técnico. Eu gosto de falar, cara, é isso, isso, isso e pronto. É igual uma análise de investimento, ela é muito técnica. Você tá numa decisão técnica ali de comprar ou vender um determinado ativo. Já essa questão de organização financeira tem muito lado emocional, as crenças limitantes por trás. Então, tem um pouco de trabalho de psicologia nisso, que eu gostaria muito de aprender no futuro, mas que agora eu não... eu me vejo mais como um cara técnico realmente. Aí você falou de derivativos, só pra simplificar pro pessoal aí mais leigo, o que seria derivativos exatamente? É o que eu ia perguntar. Derivativos, eles são uma espécie de instrumentos financeiros que eles sempre vão derivar de algum ativo principal. Então, por exemplo, você pega um contrato futuro de dólar. Um contrato futuro de dólar é um derivativo do dólar, né? Você pega uma opção sobre ação. Uma opção é um... essa opção sobre ação é um derivativo da ação. Então, são instrumentos financeiros, eles são negociados no mercado futuro da Bolsa de Valores, que servem pra você tanto alavancar, ter maiores ganhos, como se proteger também. Então, assim, cara, ele foge um pouco ali do investimento, né? Por mais que você vai ter uma carteira de investimentos, uma carteira de ações e tal, a parte de derivativos, ela é muito mais técnica. Ela não é essa questão... ah, vou investir em derivativos. Não, em derivativos não é pra você investir. Pra você colocar uma exposição em dólar, colocar uma exposição em ouro, uma exposição em algum outro determinado ativo e tal. Então, é algo mais técnico que muitos fundos de investimentos acabam utilizando pra realmente proteger e gerar ganhos aí nas carteiras aí que eles administram. E sua estratégia é no longo prazo, né? Que você tinha comentado. Como é que você concilia as duas coisas? Derivativo, que muitas vezes as pessoas usam no curto prazo também, né? Pra fazer operação de minuto. Sim. Vamos lá. O que que eu faço? Eu vou separar, tá? Então, eu tenho uma parte que eu coloco ali, que eu tenho uma carteira de ações pro longo prazo. E eu tenho uma parte que eu opero realmente derivativos. E eu tenho uma parte que eu deixo em caixa, né? Pra eventuais necessidades ali. Não é a reserva de emergência. A reserva de emergência é separado. Não entra na conta. É um dinheiro que eu deixo ali guardado. Pra quando realmente precisar. O caixa é realmente... O pessoal fala que é a reserva de oportunidade, né? Então, aparecer uma oportunidade. Seja na bolsa de valores, algum negócio. Pô, tem um cara precisando vender. Sei lá, um carro aqui tá, sei lá, assim. 10 mil reais abaixo do preço de tabela. Você fala, pô, é um bom negócio eu comprar esse carro agora. Posso revender ali, ganhar, sei lá, 3, 4 mil reais. Em um mês, dois meses. Pô, é um bom negócio. Eu posso fazer. Quem tem esse lado mais empreendedor na flor da pele. Cara, você consegue comprar e vender qualquer coisa. Você não precisa ficar bitolado ali nos seus investimentos pra fazer dinheiro. Não, tem muita coisa pra você realmente ganhar dinheiro. Então, eu gosto de separar dessa forma. E essa questão de derivativos que eu opero é opções, né? Opções de contrato futuro, bem pouco. A parte de opções, eu tenho estratégias de renda. São estratégias bastante seguras, que eu gosto de utilizar, que eu tento remunerar minha carteira aí, 2, 3, 4% ao mês. Eu busco esses ganhos aí nessa parte da minha carteira. Nada assim de, tipo, mil por cento. Você vai ganhar mil por cento. Vai pôr cem reais e vai fazer mil reais. Não. Eu não... Por mais que eu, às vezes, monte esse tipo de operação, mas eu não prego isso. Às vezes, elas acontecerão. Mas, normalmente, você acaba perdendo todo o dinheiro com essas estratégias. É, a galera, hoje em dia, tem muita gente falando de 1% ao dia, né? Muita gente de pirâmide, no caso. Mas tem muita gente prometendo aí 1% ao dia. É, não existe, cara. Ai, ai, caraca. Então, vou fazer uma chamada rapidinho. Pessoal que tá assistindo, se vocês tiverem alguma pergunta pra mandar a Bertaza, manda aqui no chat que a gente tá de olho. A gente lê e ele responde pra vocês. E uma outra coisa rapidinho, eu queria falar pra vocês que estão assistindo sobre o nosso servidor no Discord. Corre lá, dá uma olhada. A gente tem uma comunidade gamificada. É muito bacana. Então, fica aí o convite pra vocês. Futuramente, vamos lançar o trailer no nosso canal dessa comunidade. Acredito que vamos começar a encher o pessoal aí. Então, vamos prosseguir aqui. A gente falou já sobre finanças, falou já sobre a sua história e tudo mais. Mas vamos falar um pouco do seu lado pessoal. A gente falou um pouco da escola. Eu vi que você tem uns violão aí atrás. Você toca violão? Você toca algum instrumento? O que você faz? Você curte? Cara, é engraçado, né? Esses violões aqui, eu tenho um negócio que eu... Cara, quando eu quero alguma coisa, eu vou lá e faço. Às vezes, e assim, ah, eu preciso, eu quero e tal. E eu vou lá e... E assim, violão, toco mais ou menos, né? Mas eu comecei a tocar, na verdade, aquela guitarra que tá... Agora que você é. Ela foi meu primeiro instrumento. Foi meu, na verdade, meu primeiro instrumento que eu tive, realmente. Mas por que eu tive uma guitarra? Porque eu tocava bateria e eu não podia ter uma bateria em casa. E aí eu falei, pô, mas eu queria uma bateria e tal. E eu tocava, cara, particularmente assim, eu tocava super bem. Tinha uma levada boa pro negócio, mas eu não podia ter em casa. Eu falei, ah, eu vou aprender a tocar guitarra porque guitarra eu posso ter em casa. Né? E aí, naquelas bandas de colégio e tal. Acabei começando a aula de guitarra também e tal. Mas assim, cara, hoje eu só arranho e tal. Não tenho esse costume. Gosto muito de música, cara. Eu sou... Cara, eu gosto demais de música. Mas eu só dou uma arranhada ali de vez em quando e tal. E tenho esses instrumentos aí porque, realmente, essa questão da música me atrai bastante. Eu gosto pra caramba. Isso foi quando você era adolescente, criança? Foi, é. Eu comecei a tocar bateria com sete anos de idade. Caraca, velho. Eu fiz aula até os catorze. Até os catorze. Não continuei. Acabei parando ali no colégio mesmo. Mas tenho amigos aí que continuaram. Hoje os caras são profissionais aí da área. Fazem produção de música e tudo mais. Mas é algo que eu gosto bastante. Mas, realmente, não continuei. É só mais um hobby. Tocou... Mas você tocou durante a quarentena? Não deixou de lado? Você falou que estudou bastante? Isso não incluiu nos seus estudos? Poxa. Não, não. Pô, ficou trancado em casa. Eu tô com a araca, mano. Com uma guitarra dessas aí do lado e não... O negócio foi estudar e game, cara. Gosto bastante de game também. O que você joga? Eu jogo Dota 2 e... Meu Deus. Fala pra um lolzeiro que joga Dota 2, cara. A gente vai começar um conflito aqui, imediatamente. Antes da gente começar esse conflito, eu já vou deixar claro aqui que o Dota veio antes do lol, cara. Ai, meu Deus. Nunca achei que não vi um podcast sobre negócios. A gente ia falar isso. Ainda mais no terceiro podcast. É impressionante. A comunidade de vocês aí não seja lolzeiro. Tem alguém que joga Dota aí também, pô. O Raul Senna já veio aqui. O Raul Senna é lolzeiro, cara. Já dá. Aí não dá pra competir. Já tava combinando de jogar lol junto, lol, doll dos empreendedores, tá ligado? Aí você me dá um balde de geografia desses, velho. Mas vocês tão falando que não ia falar de jogo em programa de empreendedorismo, mas, cara, no começo do mês que vem a gente vai tá recebendo o diretor de comunicações da Blizzard aqui. Então, a gente vai falar de jogo com certeza. Não, além disso também vai ter o pessoal da Tri lá, que tá fazendo tipo um Steam do Brasil. Espero que dê certo também. A gente vai falar bastante de games. Não, mas não era só de games. Eu não esperava que a gente ia ter um conflito de Dota 2 contra a LOL, entendeu? É que é bem específico, mas sempre acontece. Se você coloca um cara que já é Dota 2, um cara que joga LOL, é impossível um não falar que o é melhor que o outro, cara. Com certeza. Mas é claro que a LOL é muito melhor. Não tem como comparar, velho. Nossa. A primeira vez que eu fui jogar Dota, eu não consegui terminar uma partida. Fiquei, meu Deus. É que assim, cara, se começou jogando um, você vai pro outro, não dá, cara. Eu nunca nem tentei. Eu nunca nem tentei. Só de eu ver vídeo no YouTube, eu não entendo o que acontece, cara. Se o cara do Dota vai pro LOL, ele pensa que ele tá num mundo de fantasia, sabe? Tipo, cartoon 100%. Aí se um cara do LOL vai pro Dota, ele pensa que ele entrou num filme de terror. É isso que acontece. Aí você fica, o que que tá acontecendo? Porque esses bichos feios lá pegam, e o cara do outro vai pensar, nossa, mas esses bichos não têm arte. E o próprio gráfico do Dota é mil vezes melhor que o do LOL. A gente não consegue, o cara que joga LOL não consegue assemelhar isso no cérebro dele, não dá. É isso mesmo, cara. O que que você falou que joga também, além de Dota? Cara, joga um pouco de Counter Strike também. Nossa, mano. E já joguei Tibia também, entrei nesse... Esse daí já é um jogo mais antigo, não sei se vocês conhecem. Sim, sim. O Raul também falou do Tibia, a gente... É, o Raul Senna joga Tibia também. Não pegou essa época, não dá não. Você sai muito, cara, é um jogo viciado. Você começa assim, daqui a pouco você tá jogando oito horas por dia, e se você não abrir a cabeça e falar pro cara, preciso largar isso, você dorme lá no computador, cara. Você não sai. Meu Deus. E cara, é... Essa questão de jogo é muito interessante, a gente tava até conversando com o Raul. Foi até por isso que a gente começou a fazer live na Twitch, inclusive. Porque a gente tava trocando ideia com ele, a gente achou que o Twitch era só pra jogo, aí a gente acabou incluindo o podcast lá também, e vamos ver o que dá, né? Ele falou que ele acha que vai ser uma boa, a gente falou que acha que não é o público, mas estamos tentando aí. Vou botar umas 17 vezes naquele podcast. Tá suave. Essa questão da Twitch, eu tenho um amigo meu que ele trabalha com essa questão de... Ele é estrategista de marketing digital, né? Ele falou muito bem da Twitch, né? Ela tem um potencial de crescimento muito grande, a entrega do conteúdo, ela é muito maior do que, de repente, outras plataformas. E... Cara, eu acho que vocês estão certos. Eu acho que vocês estão certos. Vai ser difícil porque, cara, quem tá na Twitch quer ver jogo, não quer ninguém falando sobre ações da Bolsa de Valores aqui. Mas... Você mesclar um pouco de conteúdo, você falar um pouquinho ali, dar o... Né? Comentar um pouco, eu acho que é super válido, super bacana. Eu acho que tem muito potencial sim. Vocês estão certos aí em explorar essa... Essa... Essa plataforma. É, a gente... Eu até falei isso pro Raul, fazendo um paralelo com investimento, a gente tá fazendo uma exposição convexa, né? Sim. Porque não vai mudar nada pra gente transmitir lá, mas talvez dê muito bom. Exatamente. E você falou dessa questão do alcance, da Twitch. Cara, a gente tá também postando uns cortes no TikTok, e lá o alcance é muito grande. Você pensa em publicar algum conteúdo seu por lá? Ou você pensa em manter só no YouTube e no Instagram, igual você tinha falado? Cara, eu... Foi... Demorei bastante. Eu baixei o TikTok, acho que tem duas semanas. Vocês terem noção aí de... O quão eu era interessado nesse TikTok, eu baixei, eu vi lá uns 5, sei lá, 28, eu fiquei lá 30 segundos na plataforma, falei, não, fechei e não falei. É, realmente... Cara, não curti. Isso é normal, quando sabe. Legal que não avisar, né? Então, o programa do TikTok, realmente, é a primeira vez, dá uma estranhada. Mas aí você começa a passar, ele vai entendendo que tipo de conteúdo você gosta, aí você passa, é um vídeo que você gosta, você passa, é um vídeo que você gosta, quando você vê se tá duas horas lá navegando e... Só que o problema é que o conteúdo é muito raso, né? Porque são... É um minuto por vídeo, não tem como se aprofundar muito em investimento, por exemplo. Mas eu acho que dá pra alcançar o básico, pra quem não entende nada, eu acho que é uma boa. Tô comentando aí o que o Matheus falou também, eu acho que, tipo assim, pra você curtir o TikTok, realmente, pensar em criação de conteúdo, você tem que... Acho que é tipo minerar, sabe? Você tem que achar as pessoas que estão fazendo o que, tipo, você poderia fazer. O que é muito difícil, já que você entra lá, você encontra piada, dancia, um monte de coisa, e aí, então, você vai ter que meio que ignorar isso, de alguma forma, que nem eu, eu tô pensando, eu já tô planejando, né? Fazer conteúdos mais voltados pra produtividade, porque eu produzo cursos pra Udemy, eu faço outras coisas também, mas não vou me aprofundar muito aqui, mas eu quero testar o alcance do TikTok pra isso. Sim. Pra testar essa estratégia. Então, tipo, poxa, tem um monte de gente que, quando eu coloco a hashtag produtividade, aparece um monte de gente que não fala sobre produtividade, que fez um vídeo ou outro zoando, ou um vídeo ou outro falando sobre isso, mas o conteúdo deles é entretenimento. Então, eu minerei, minerei, até achar o pessoal que, tipo, realmente é especialista, é autoridade naquilo. E tem gente com 200, 300 mil seguidores que realmente fazem conteúdo, não, tipo, com humor, não, tipo, diversão, mas realmente a fundo. Só que a gente percebe, o que eu percebo é que, pra você ter sucesso, você vai ter que fazer uma produção boa. Então, geralmente, as pessoas fazem uma ação foda, eles colocam um cenário, assim, maneiro pra chamar a atenção ali, quando pega, e quando a pessoa, muitas das vezes a pessoa não tá nem aí pra ações. Mas aí o seu vídeo, ele tá muito bem produzido, a pessoa vai parar pra olhar e falar, pô, esse cara aqui falou uma coisa que eu entendi e parece interessante. Sei lá, tipo, ah, dá um exemplo, comparação entre poupança e renda fixa. Já é uma baita diferença, é a mesma segurança e quase ninguém sabe, entendeu? Aí o cara vai falar, pô, acabei de aprender uma parada que nunca ninguém me falou na minha vida, um cara foda, ele já vai te seguir, depois vai ser metralhado. Esse é o problema, quando você começa a seguir alguém no TikTok, você é metralhado pelos conteúdos, o que é diferente de outras plataformas. E aí ele vai te conhecer no Instagram e YouTube. Aí o jogo muda, sabe? Mas é mentira. Talvez o meu problema tenha sido porque eu entrei na plataforma e ele pede pra você selecionar lá o que tipo de assunto você gosta, mais ou menos, né? Sim, sim. E aí ele já começa a te metralhar de conteúdo. Só que assim, eu não segui ninguém de nenhum nicho, então talvez eu não dei tempo pra plataforma me conhecer e saber o que eu busco ali. Então, mas realmente o que você falou faz muito sentido. E assim, esse tipo de conteúdo, principalmente pra quem é muito iniciante, não tem nem ideia sobre o assunto, você chegar com um tipo de informação às vezes acaba realmente explodindo a cabeça da pessoa. Você fala, pô, cara, você precisa estudar ou você precisa guardar dinheiro, você precisa pensar na tua aposentadoria, daqui 30 anos, o que você vai ter na sua vida? Então realmente o cara, se o cara parar e pensar, é que assim, muitas vezes a pessoa acaba nem pensando porque é melhor, né? É melhor você evitar o pensamento lá da frente e falar, cara, eu vou estar fodido daqui 30 anos. Então, desculpa até a palavra. Melhor eu nem pensar daqui 30 anos, deixa eu continuar aqui fazendo o que eu tô fazendo, deixa eu fazer, ser bastante improdutivo porque é assim que eu quero. E não tem nada de errado, mas assim, é o fruto que você vai colher. Então realmente esse tipo de conteúdo é, eu particularmente gosto bastante, né? Inclusive eu sou muito incisivo, né? Quem me conhece, quem tá do meu lado, cara, eu falo na lata ali o que precisa falar. Quem tem uma cabeça boa, que é o mindset de crescimento que a gente chama aí, o pessoal reflete, né? E fala, pô, o que aquele cara falou ali tem sentido. Então, eu vou pensar, eu vou refletir. E aí você acaba, se você quer melhorar, você acaba tomando decisão e é isso. Então eu acho bastante importante. uma baita dica que você me deu aí, Luan, eu vou baixar de novo com a galera lá que crie realmente um conteúdo bacana pra eventualmente criar alguma estratégia e atingir também um público lá. Esse geralmente é um tipo de conteúdo que você consegue falar também em um minuto, né? Tipo, porque você vai ter que falar tudo em um minuto. Então é esse choque de realidade, muitas vezes, ou um cálculo que você vai fazer que você consegue mostrar em um minuto. justamente pro pessoal depois de seguir no Instagram e no YouTube. E, é, eu ia falar, o legal de lá é que, tipo, você põe um conteúdo básico pro cara lá, mas aí você atrai ele e leva ele pro seu YouTube onde você apresenta uma coisa mais avançada. Aí você chama a atenção do cara e transforma ele em seu cliente. E como funciona essa canalização do TikTok pro YouTube? É link na bio? Como é que é? Você tem um rastro mínimo? Como é que funciona? Tem dentro da plataforma, do lado do botão seguir tem um botão onde você pode por seu Instagram e seu YouTube. Aí o cara clica lá e vai pro seu Instagram ou pro seu YouTube se você colocar. Já aparece um botão com ícone do YouTube ou do Instagram. Aí a pessoa... É igual o Instagram que penaliza se você quer direcionar um tráfego, né? É, na verdade eles querem até pra você colocar outro link se você quiser, se você tem uma conta comercial, se você quiser colocar um link do seu site além do seu Instagram e do seu YouTube. Eles estão pensando em ser Twitter só que não conversa muito ainda com o conteúdo deles, né? Então eles não... Tipo, já colocaram uma vez e tiraram um teste, mas agora acho que não rola mais. também ninguém usa Twitter que vai criar conteúdo. Aí, aí. Lua, afasta um pouco do seu microfone que seu áudio tá ficando muito alto. Peraí, peraí. Vou diminuir aqui, então. Sem problemas. Bom, pessoal. Tamo chegando quase no final aqui. Alguém tem alguma pergunta pra mandar pro Bertaza. Aí a gente faz aqui pra ele. Não sei nem se foi no YouTube. Se você tá assistindo no YouTube, infelizmente eu não consigo ver o chat. Então, manda lá na Twitch. É twitch.tv barra podcast.br A gente vai tá lendo aqui pra ele responder. Tem que esperar um pouquinho porque tem um delay quanto isso. Cara, como que você monta a composição da sua carteira? Mais ou menos, assim. Por exemplo, tanto por cento em fundo imobiliário, tanto por cento em tal coisa. Cara, eu acredito que essa composição aí ela é pessoal. tá? Então, tudo vai depender do que você aceita de risco. Você tem hoje aí investidores que querem realmente pensar no longuíssimo prazo e acreditam que o mercado acionário é a melhor opção, eles acabam alocando até cem por cento do teu capital em ações. E eu já penso um pouco diferente. Você investe há dois anos aí e você passou pelo ano passado mês de março. Você sabe o que aconteceu com as tuas ações. quem não tinha dinheiro pra comprar mais ficou esperando ali, ficou aportando o que tinha e acabou que não consegue comprar na melhor hora. Então, assim, o mercado a cada, sei lá, cinco, seis, sete anos ele te dá a oportunidade de você encher o carrinho que é onde você vai fazer muito dinheiro. Então, essa oportunidade sim eu acredito de você fazer dinheiro talvez não de forma rápida mas fazer realmente muito dinheiro. Quem comprou Petrobras a 13, quem comprou Itaúsa a 8, enfim, qualquer ativo ali, cara, ganhou muito dinheiro. Então, assim, você teve a oportunidade de fazer realmente muito dinheiro. Então, você tem que ter preparado pra isso. E qual que é o custo disso? Obviamente, o mercado continuar subindo e não tiver essa crise você vai ganhar menos porque você tem dinheiro em renda fixa. Você não tá alocado cem por cento em bolsa. E aí, você vai ter aquele amigo que tá alocado cem por cento em bolsa que vai tirar o sarro de você. E isso é normal. É normal. Mas, por outro lado, na hora que acontece esse tipo de acontecimento aí, é você que vai rir um pouco dele. E é normal, cara. É normal. Isso são filosofias de investimento. Hoje, a galera na internet quer muito brigar. Quer, ah, você tem que fazer isso. Cara, cada um faz o que acha que tá confortável. Não adianta eu falar pra você que tem que ter cinquenta por cento em renda fixa. Você fala, não, mas eu, cara, eu tenho dezoito anos. Porra, eu vou investir por mais quarenta anos. Pra que eu vou ter renda fixa? Beleza? É a sua estratégia. Né? Se eu pudesse falar pra você hoje, cara, então, pelo amor de Deus, dolariza um pouco desse patrimônio aí e compra ações em dólar. Porque daqui trinta anos, quem garante que o Brasil vai existir? Assim, ele pode continuar existindo, mas a gente não sabe que situação que vai estar. A gente tá vendo a dificuldade que tá desse país crescer, da gente realmente prosperar, se tornar uma uma potência, não dá nem pra falar, mas pelo menos sair desse, desse, de ser um país subdesenvolvido, né? A gente ainda é um país agrário, cara, a gente não é um país industrializado. A gente não tem tecnologia, a gente não tem nada, a gente é muito retrógrado nesse sentido. Então, essa é uma dica que eu daria, né, pra todo mundo, na verdade. Então, assim, o que que é legal fazer? Cara, eu gosto. Cara, fundo imobiliário são imóveis. Então, assim, imóveis, se você pegar aí nossos avós, o que eles investiam em imóveis? Tudo dinheiro que tinha comprava imóvel, muito, talvez você conheça alguém que vive de aluguel. Era um investimento que protegia contra a inflação na época, né? A gente tinha inflação de 30, 40% no mês, né? A gente chegou a ter. Era um negócio bruto quando não tinha o real, né? Então, eles só compravam imóveis e o imóvel te protege da inflação. Então, hoje você tem uma carteira de fundos imobiliários, você tem uma carteira de ações pagadoras de dividendo, ações de crescimento, uma carteira com ações dolarizada e um pouco em caixa, pô, beleza. Tem gente que gosta até de colocar de Bitcoin, pô, a gente é, a nossa geração é nova, você colocar uma alocação em algo que, no futuro, Que, cara, acredito que ainda tem mais potencial nesse mercado aí. Então, cara, você tem que estar exposto no que você puder ali, entendeu? Não tem, ninguém sabe qual que vai ser o melhor investimento, qual que vai ser a melhor estratégia que vai funcionar nos próximos 30 anos, não dá pra saber. Então, a gente acaba diversificando e esteja exposto a tudo, né, a tudo. E aí, claro que o teu gerenciamento, tua gestão vai ajudar bastante você a maximizar ali os resultados. Então, isso é bastante importante, além de ter uma locação diversificada, entender um pouco da gestão do teu patrimônio, da gestão ali da tua carteira. Caraca, já tivemos uma bola agora. É. Bom, a gente teve uma pergunta aqui, o Hitbomb perguntou se tem algum modo específico de se planejar ou simplesmente vai colocando metas para alcançar até o certo período. Cara, isso é muito pessoal. Por que que acontece? Metas, eu acho legal. Metas, só que o problema é quando ela não acontece. E eu tive essa experiência. Agora, na pandemia, minha meta de patrimônio eu não alcancei. Então, assim, se eu quiser continuar com as metas que eu tinha para 2022, 2023, 2024, eu vou ter que correr atrás porque de 2020 eu já não bati. Então, isso te dá uma motivação. Mas, assim, por outro lado, a gente que é novo, cara, a gente tem que economizar o máximo que a gente puder. Entendeu? Então, assim, o quanto a gente puder economizar? Pô, a gente ainda não tem família, não somos casados, acredito que vocês não sejam, né? Então, cara, você não tem esse compromisso ainda. Então, cara, aporta, aporta, investe, guarda, porra, estuda, faz o que tem que fazer, deixa de gastar com besteira e, cara, economiza e investe. Eu penso assim, né? Eu acho importante porque, assim, quando vocês, na idade de vocês, cara, a hora que vocês estiverem 30, 35, vocês já vão estar em outro patamar. Então, pô, cara, já gastei toda a minha energia que eu tinha que gastar, ainda sou muito novo, mas agora eu posso me dar o luxo de aproveitar um pouco mais. Eu vou aproveitar. Então, aí você começa a migrar, pô, vou viver uma vida melhor, vou aproveitar, economizei bastante, tenho minha família, tal, então, eu acho isso bastante importante. Eu fiz muito isso, né? Sempre, cara, economizava tudo. Ah, vamos sair? Pô, ah, cara, eu não vou, eu tô sem dinheiro. Eu acabava sempre usando essa dica, eu tô sem dinheiro. Eu não pago pra você. Não, eu tenho dinheiro, cara, eu não quero que você pague pra mim, eu só não quero sair, eu não quero gastar. Então, eu sempre tive isso muito pra mim. Mas, na medida do possível, a gente sai, a gente aproveita, porque também não dá pra só pensar em guardar, guardar, investir, investir. A gente tem que ter um equilíbrio. Mas, assim, a gente que é jovem, é trabalho e é poupança. Não tem jeito. É esses fósseis que a gente tem que se concentrar. Eu queria... Será que eu como um sushi ou compro seis ações de Itaúsa? Ai, meu Deus. Eu prefiro comer metade, meio a meio, metade de sushi e metade de ações. Nunca come sushi, né? Exato. É uma triste. Mas... Não, não come, não come, não come essa comer não, cara. Pelo amor de Deus, não come. Eu fui esses tempos aqui, um amigo meu me levou num restaurante japonês aqui, falou, cara, o melhor restaurante japonês que eu já fui e tal, beleza. Não, legal. Cara, a gente foi em quatro pessoas, deu 600 pau a conta. Falei, mano. Caraca, mano. Como assim, velho? pesado. 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 Mas assim, cara, parecia um rei ali, eu falei, nossa, os caras servindo assim, tipo... Quatro pessoas, meu Deus, cara, 150... Nossa, de peixe, velho. 150 raiz de peixe, velho. É uma experiência bacana, mas, cara, dói um pouco o bolso, viu? Caraca, velho. Antes da gente acabar, eu queria só fazer uma pergunta que você falou aí sobre poupar, economizar e tal. E eu tenho um pensamento um pouco diferente, mas assim, eu estou cada vez mais modelando ele para a minha realidade, para o que eu quero e tudo mais, então eu queria saber a sua opinião sobre isso. Porque assim, a gente é jovem e tal, e eu concordo no ponto que a gente tem que cortar o máximo possível de desperdício, eu acho. Quando eu falo desperdício, eu quero incluir tudo que, tipo, cara, não te agrega. Não tudo 100%, mas o máximo que você puder poupar, tipo, festa, comer besteira, principalmente álcool e fumaça, as coisas assim, que são caras e com certeza prejudicam, para caraca, no longo prazo. E aí, só que assim, eu tenho um pensamento muito tipo de, em vez de você contar com pouco grana e tal, começar a investir, começar a guardar dinheiro, começar a se preocupar com a sua carteira, de você se preocupar mais com o seu negócio, isso obviamente se você quiser empreender. Então, tipo assim, o meu pensamento é muito mais de arriscar agora, que eu não tenho nenhuma perda tão grande, o máximo que vai acontecer é eu continuar morando aqui, não tenho contas para pagar, não tenho família e tudo mais, mas para tentar impulsionar e investir em conhecimento e no meu negócio. Então, assim, não sei o quão arriscado eu estou, não sei se eu deveria ter uma reserva, eu queria saber o que você pensa em relação a isso. Cara, por isso que eu falo que toda a questão é pessoal, depende de cada um. Eu já, já tive nessa sua situação aí, e aí o que acontece? Você priorizar a poupança, quando eu falo priorizar a poupança, o que eu estou falando? Cara, você tem que gastar menos que você ganha. Nisso você já está poupando. Agora, o que você vai fazer com isso? Você vai tentar maximizar o resultado disso. Então, sei lá, você poupou R$200 esse mês. Cara, você comprar R$200 em ações, não vai mudar a tua vida, não vai mudar a tua vida. Agora, se pegar esses R$200 e fazer um curso, ou comprar algum livro, cara, isso pode mudar a tua vida. Tá? Isso pode mudar a tua vida. Então, o que acontece? Quando você tem muito pouco para investir, o primeiro investimento você tem que fazer em você. Né? E isso eu fiz muito e faço até hoje. Cara, se... Porque eu gastei já na Amazon, pô, é assim, é demais, cara. Acho que é o que eu mais gastei na vida. Exato, exato, cara, contribuir para o enriquecimento lá do Bezos, pesado. Por isso que eu também já investi muita grana na Amazon. Exato, cara. Então, a gente tem que comprar, tem que comprar livro, tem que estudar, tem que fazer curso, tem que empreender, tem que abrir negócio, vai quebrar. A gente tenta fazer o máximo para não acontecer, mas pode acontecer, é o risco. Só que, cara, quando você dá certo, o cara que colocou ali R$200 por mês em ações, e você que colocou R$200 por mês em conhecimento e criou um negócio, cara, quando você dá certo, você explode. No médio prazo, a diferença é absurda. Absurda. E no longo prazo, você vai ter mais dinheiro para investir do que ele, tanto mais dinheiro que você vai conseguir passar ele tranquilamente. então... Cara, então assim, ações é o quê? É uma fonte de renda que você vai ter no futuro. Você comprar ações que pagam dividendos é uma fonte de renda que você vai ter. Você abrir uma empresa é mais uma fonte de renda que você vai ter. E você pode ter uma empresa com diversos clientes, e você tem uma empresa com diversas fontes de renda. Entendeu? Então você acaba diversificando ali suas receitas, e se eventualmente acontece um problema e tal, você perde o seu emprego, mas você tem uma empresa que te dá... Você está protegido ali. Então assim, por mais que você não tenha a veia empreendedora, a gente tem que ter mais de uma fonte de renda. Ah, como? Cara, vê o que você gosta de fazer, inventa, inova, e... Mas assim, não fica comendo na mão ali da sua carteira de trabalho, do seu CLT, dia 5, dinheiro na conta. Cara, isso é a pior coisa que existe, né? É a pior coisa que existe. Então a gente tem que diversificar, investir em conhecimento, produzir riqueza, gerar valor. Não tem jeito. Entendi. Concordo. Pessoal, estamos chegando no final aqui. Mais alguém tem alguma pergunta para a gente fazer para o Bertaza? Senão, a gente vai estar encerrando daqui a pouco. Bertaza, você falou um pouco das suas compras na Amazon. Cara, indica uns livros para a galera. Podem ser três livros, ou então, indica uns livros aí para a galera que você acha que seria interessante. Cara, para... Não tem jeito. Talvez o... O Gustavo já tenha até indicado o livro que eu vou falar. Não me lembro, não me acorda de cabeça o que ele falou, mas assim, cara, Pai Rico, Pai Pobre, esse livro eu li com 18 anos de idade. Ele já começou a modelar a minha cabeça ali. Pai Rico, Pai Pobre, é... Qual que é o nome do outro? Fugiu da cabeça. É... E eu gosto de ler também o do Investidor Inteligente do Graha, né, do Warren Buffett com o Graha. Eu estou terminando de ler esse livro. Ele já é um livro mais avançado. Ele estaria na parte 3 ali da lista. Primeiro você vai... Pai Rico, Pai Pobre, para modelar a tua cabeça ali de investidor. E... No segundo... Cara, que merda. Eu ainda estou sem óculos, eu não consigo ler. Ele está ali na estante. Ele é básico também? Eu vou pegar ele, cara, eu vou pegar ele. Espera aí. É o Homem Médico da Babilônia? Acho que não é não, acho que é um pouco mais avançado que o Homem Médico da Babilônia. O Segredos da Mente Milionária. Ah, verdade. Voltei. Ó, é o Segredos da Mente Milionária. Cara, esse livro é muito massa. Esse livro é muito massa. Vocês já devem ter lido. Então, não tem, assim, cara, o negócio está ali, está fácil, não tem o que complicar, entendeu? O conhecimento está disponível. A gente tem que realmente ir atrás, aprender e aplicar. Cara, se você... Não adianta nada você ir aprender um monte de coisa e não aplicar. Isso vai virar um obeso mental. Cara, é aplicar. Não tem jeito. A gente não recebeu... Pode falar, pode falar. Eu não sou o Segredos da Mente Milionária, mas pra mim, qualquer obra que seja do T. Harvey Ecker, é sensacional, cara. Esse autor, ele é, pra mim, o melhor de todos. Ele é muito... Eu já vi uma palestra dele e você fica, tipo, abismado com o jeito que ele fala sobre finanças, com as coisas... Tipo, ele faz piada pra caraca, sabe? Mas é aquelas piadas que você, tipo, está aprendendo muita, muita coisa e ao mesmo tempo está rindo e é... É tipo um show, mano. Sensacional, cara. Cara, ele é muito bom, realmente a forma que ele... É muito leve, né? Mas, cara, se entretém muito fácil ali, você é levado pela leitura, é bem bacana. Então, realmente, é um livro que tem que estar na biblioteca ali, na estante do investidor. No carrinho da Amazon. E, Bertazzo, a gente recebeu mais uma pergunta aqui. O Hitbomb perguntou o que o Bertazza pensa sobre aqueles empreendedores que falam sempre que ficam tristes ao ver que você é somente um CPF, não um CNPJ. Você acha que realmente todo mundo deve ser empreendedor? Se sim, até que ponto? Cara, não necessariamente você tem que ser empreendedor, mas o espírito empreendedor, eu acho que ele é muito importante. O que é o espírito empreendedor? É por mais que você não tenha uma empresa, você não produza algum serviço, não oferece serviço, não venda um produto, você consiga vislumbrar ali alguma coisa, né? Você vislumbra um futuro, você pensa ali no que pode acontecer, você se planeja, você executa, você traz ideias para o negócio. Então, assim, por mais que a pessoa trabalhe na CLT, tenha um emprego ali, ou até seja um funcionário público, cara, sempre tem alguma coisa que você possa melhorar, né? De repente, você pode fazer um atendimento mais humano, você pode melhorar ali na tua área, você pode ser melhor, entendeu? Eu sei que às vezes o ambiente é muito complicado, às vezes tem empresas que são pesadas, de um ambiente pesado, então você acaba se deixando levar e falar, cara, está todo mundo fazendo de qualquer jeito, eu também vou fazer de qualquer jeito, porque eu não aguento mais. é difícil, é complicado a gente remar contra o ambiente. Então, se o ambiente está pesado, o ideal é a gente tentar converter, tentar mudar, mas às vezes a gente acaba precisando mudar o ambiente. Então, se você muda de ambiente, você acaba ficando livre, é como se estivesse amarrado, cara, imagina um cara que está querendo correr, mas ele está amarrado, e o ambiente é isso, cara, se ele está contra você ali, é difícil você progredir. Então, às vezes mudar o ambiente e ter esse espírito, tipo, cara, eu vou fazer o melhor que eu posso hoje, e amanhã eu vou procurar fazer melhor do que eu faço hoje. Eu vou aprender para como que eu posso fazer melhor, como isso pode ser melhor para os outros, para os meus clientes, para os meus colegas de trabalho e tudo mais. Então, eu acho isso bastante importante aí entre o CPF e o CNPJ. Nem todo mundo vai ser CNPJ, mas se você for CPF, seja um excelente CPF. Sim, sim. Tem até um palestrante aqui, acho que é o Temer que fala empreender é fazer o que você gosta com tesão e o melhor possível. Tipo isso, tá ligado? Então, tipo assim, tem muita gente que está no carteira de trabalho que é muito mais feliz do que gente que está tentando empreender porque acha que tem um negócio e vai mudar a vida dele, mas ele não gosta daquilo, ele, tipo, vai empreender de qualquer jeito. Se ele não tem a mentalidade que qualquer coisa que você for fazer, você tem que tentar se destacar. É tipo isso, independente se você tiver em uma empresa ou não. Se um empreendedor não for tentar se destacar, for tentar fazer o mínimo, tipo, foda-se, tá ligado? Que diferença faz? Que diferença faz? Eu acho que no Brasil isso é muito engessado na cabeça das pessoas, até porque quando você vai escolher uma faculdade ou algo assim, quando as pessoas te perguntam, aí você fala, sei lá, quero fazer história. Aí o outro fala, não, você tem que fazer engenharia, sei lá. mas por quê? Porque o salário mínimo não é tanto, tipo, a base. Porque é com isso que você se preocupa, o mínimo que você vai ganhar, tipo, sempre, sempre, ah, o mínimo que eu vou ganhar, o mínimo que eu vou ter que fazer, eu tô de boa, tipo, esse é o pensamento. Exatamente. É, às vezes a pessoa acaba escolhendo, inclusive, a profissão pelo salário ali, né? Não tá errado, mas, cara, fica meio difícil, de repente é uma coisa que você não gosta, é complicado. Tem até um caso aqui que eu acho, que eu passei, foi lá dentro da Gol, onde eu trabalho, né? A empresa tava em reformas lá no nosso setor, a gente acabou sendo alocado em outras áreas, né? Então a gente acabou, onde tinha espaço ali pra trabalhar, a nossa equipe foi alocada, e assim, cara, era um lugar que era bem longe, assim, eu não conhecia, dentro da própria empresa, era um lugar bem afastado, né? Era um prédio bem afastado, que lá dentro, dentro da sede, são vários prédios, né? Tinha que passar por uma, por jardins, assim, e tal, e eu falei, caramba, nunca tinha vindo aqui. Aí, beleza. E aí, cara, era um corredor enorme, assim, cara, várias estações de trabalho, cara, cheio de gente, tudo mais, e eu, e negócio sem fim, e parecia um labirinto o negócio, aí cheguei, pô, é aqui que a gente vai ficar, legal. E eu sempre trabalhei no turno da noite, né? Aí uma vez, eu fui no banheiro, aí tinha que passar todo aquele labirinto e voltar um pouco, e aí eu vi, cara, estavam todos ar-condicionados do setor ali ligado. Cara, eram seis daqueles e aí eu peguei e falei, cara, não tem ninguém aqui. Era tipo nove e meia da noite, já tinha todo mundo indo embora. Cara, a galera largou todo o ar-condicionado ligado e não tem ninguém. Cara, eu rodei as mesas lá, acendi a luz, tava tudo apagado, achei um controle, eu fui lá um por um, eu desliguei todos. Aí eu fui pro banheiro. Eu fiquei pensando, eu falei, cara, será que eu sou um louco bitolado? Eu desliguei, tava usando aquele negócio, eu peguei, eu economizei, sei lá, cinco reais pra empresa de ficar o negócio desligado uma madrugada, né? Eu ia ficar até outro dia que eu ia chegar. Aí eu peguei, eu peguei e mandei uma mensagem pra uma amiga minha que ela é empreendedora, eu falei, tche, eu chamo ela de tche, ela é gaúcha, eu falei, tche, cara, eu acabei de desligar todos os ar-condicionados aqui, não tinha ninguém usando e tal, será que eu sou louco? Porque eu pensei, eu agi como cabeça do dono, pô, se eu sou dono da empresa, cara, eu tô gastando dinheiro à toa ali, não precisa daquilo. E aí você fala, cara, são atitudes simples, cara, o que que me gastou desligar todos os ar-condicionados ali? Nada, né? E eu trouxe uma pequena economia pra empresa. Cara, é esse tipo de atitude que no dia a dia faz a diferença de quem tá ali querendo dar o seu melhor, né? Caramba! É isso aí! É algo simples, cara! Nada demais! Bom, então a gente tá chegando aqui no final, pessoal. Queria saber, Bertaz, você tem alguma mensagem final aí pro pessoal, pra quem tá acompanhando essa live? Cara, eu vou só reforçar aqui, eu acredito que, assim, eu tentei deixar aqui pro pessoal tudo que eu prego e que eu acredito, né? Mas uma mensagem final que eu vou deixar aqui é... Cara, pensa no futuro, né? A gente se imagina daqui 30 anos é muito difícil a gente se imaginar, mas se imagina daqui 5 anos. Se você continuar fazendo o que você faz hoje, como que você vai estar daqui 5 anos é do jeito que você quer? Né? Faça essa reflexão. Cara, sai pra caminhar, sai de casa, vai num parque, senta lá sozinho e começa a se questionar, né? O que que você quer? O que que você almeja? Né? E, assim, pequenas mudanças de atitude pode gerar um resultado muito, muito grande lá na frente. Isso não é sobre investimento, não. Não tô falando pra você deixar de gastar com o que você gosta pra investir na Bolsa, não. Tô falando pra gente ser uma pessoa melhor, pra gente viver melhor. É uma mensagem bacana que eu gostaria de deixar aqui. Opa! Boa mensagem. E agora que a gente vai chegando ao fim aqui, já quero deixar que o Bertazzo tá convidado pra outro podcast aqui no futuro, com certeza, na qual a gente espera que não tenhamos problemas técnicos e chamar outra galera aí pra gente trocar uma ideia, não só entrevistar, mas trocar uma ideia aí sobre investimentos ou sobre negócios com mais gente aí, de repente num podcast extra. Quero agradecer o pessoal aí que ficou com a gente na live, muito obrigado, a gente tem uns problemas, atrasar amanhã uns 30 minutos. Quero agradecer ao César aqui por estar com a gente esse tempo, ter sido expusido, não sei a palavra certa, mas fiquei disposto a vir aqui, né, ter o seu tempo e também ficar com a gente depois dos 30 minutos. Encontrou o Matheus lá no Clubhouse, se não me engano, e agora estamos aqui. E é isso, pessoal, muito obrigado por todo mundo que acompanhou, não esqueça de seguir a gente nas redes sociais, também vai estar aí embaixo no YouTube e também no Spotify, vai estar no Instagram, vai estar tudo lá, as informações do César também, um pouco da historinha dele, o Instagram dele, o canal dele, que futuramente ele vai voltar a postar vídeo. Dei uma olhada lá nos vídeos e gostei, fiquei até chateado por ter parado, mas quando ele voltar, com certeza, a gente vai acompanhar. Então é isso, muito obrigado por todos que ficaram até aqui e até o próximo podcast, galera. Valeu, galera. Obrigado, pessoal. Falou. Obrigado.